Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Kahrir F-313, o novo caça de quinta geração que vem sendo anunciado pelo Irã já há alguns anos, mas que agora, de acordo com aquele governo, está muito perto de entrar em operação. Pelas fotografias, os especialistas ficam com muitas dúvidas sobre as reais capacidades desse aparelho, então, afinal, o que é aquilo? As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Em 2013, numa grande cerimônia em Teherã, o governo iraniano apresentou o Kahrir F-313, uma palavra que em persa significa conquistador. Apesar de ter sido anunciado como um caça de quinta geração, com características que o colocavam entre os mais avançados do mundo, a aeronave apresentada em 2013 era claramente um modelo, com canopi de plexiglass e com dimensões e características aerodinâmicas que tornavam o voo impraticável. Como é óbvio, levantaram-se muitas dúvidas sobre esse aparelho, com o governo iraniano sendo mesmo ridicularizado pelas publicações especializadas. É certo que o Irã tem conseguido manter em estado operacional aviões avançados como o F-14 Tonkat, algo só possível através da engenharia reversa de muitos componentes importantes, como partes do trem de pouso e dos motores. E essa experiência com o F-14, com certeza acrescentou algo à indústria aeronáutica iraniana, motivo pelo qual não seria de se espantar vermos um caça iraniano projetado e construído com base em partes e componentes de outras aeronaves já operadas por aquele país. No entanto, de acordo com o Irã, o F-313 é um caça completamente novo, com um elevado nível de furtividade e com uma aviônica muito avançada. E são essas declarações que levam os especialistas a duvidarem da seriedade daquele país. Os principais pontos indicados em 2013 referiam-se principalmente às entradas de ar excessivamente pequenas. As superfícies aerodinâmicas e o cockpit também eram pequenos demais, e a aviônica aparentava ser excessivamente simples e básica. De acordo com as publicações, um avião com aquele perfil não seria capaz de realizar um voo básico seguro, muito menos um voo furtivo supersônico. E mais recentemente, em 2017 e 2018, o F-313 voltou a aparecer, dessa vez com grandes diferenças em relação ao modelo apresentado em 2013. Com um canopi aparentemente real e não de plexiglas, duas saídas de exaustão dos motores ao invés de uma, uma antena dorsal e um detector passivo de infravermelhos debaixo do nariz. No entanto, as entradas de ar continuam aparentando serem pequenas demais, e fotografias da sua aviônica mostram botões fake e aparelhos civis que lembram a aviônica vendida por fabricantes como a Garmin. Uma análise mais detalhada das imagens, mostram mostradores indicando uma velocidade máxima de 480 km por hora, o que indica que a aeronave não passa de um avião a jato muito simples e de teste. As únicas imagens em que a aeronave aparece operando, mostram o F-313 taxiando, com outras animações representando como seria a aeronave em voo. As publicações especializadas dizem que esse novo modelo do F-313 parece ser capaz de voar, mas o seu tamanho reduzido e a sua aviônica civil o deixam muito longe de ser um avião militar e muito menos um caça de quinta geração. Como a Força Aérea Israelense referiu logo após a última apresentação do F-313, mesmo que esse avião consiga voar, com certeza não representará um perigo para ninguém, a não ser para o piloto de teste. Na loja do canal encontrarão sempre novidades fantásticas, camisetas, pôsteres, bonés, miniaturas e canecas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do hoje no dia. Legenda Adriana Zanotto